Zé Love surpreende, gente, e rasga o chapéu de Luana. As coisas estão esquentando aí, gente, na fazenda dessa vez. Pra quem não sabe, gente, na tarde deste domingo, aconteceu a prova do poder. E quem venceu foi o Juninho. E depois de tudo isso, gente, houve uma treta envolvendo ali o pessoal participante. Vanessa e também Luana, depois das duas tretarem a gente. O participante Zé Love ficou indignado das coisas que Luana falou pra Vanessa. Então ele disse assim pra Vanessa. Pode ficar tranquilo, Vanessa. Essa Luana vai se ver comigo. Ela está se achando demais. Acho que é a vencedora do Rearte e está aí mexendo com todo mundo do meu grupo. Vou fazer uma coisa que vai deixá-la bastante triste. Já que ela está se achando demais com esse chapéu pra cima e pra baixo provocando a gente. Eu vou dar um fim nesse chapéu do fazendeiro que não combina nada com essa Luana chata. Esta porca suja e imunda, disse Zé Love. Segundo os telespectadores que estavam acompanhando, o Perper viu. Viu então, gente, que Zé Love aproveitou que Luana, depois que foi tomar um banho, deixou o chapéu em cima da mesinha, gente, perto ali do banheiro. Zé Love, por sua vez, aproveitou essa oportunidade para chegar perto do chapéu e começar a arriscar, gente, ali com algumas coisas. Chegando até a danificar o chapéu do fazendeiro da fazenda. Depois de tudo isso, gente, ele esperava que ninguém visse o que aconteceu. Mas esqueceu que ali tem muitas câmeras que chegou a frangar, gente, esse momento que ele estava danificando o chapéu, gente, de Luana. Luana, então, o pessoal saiu do banheiro e logo, exatamente no momento que saiu do banheiro, já imediatamente viu que estava danificado o chapéu dela. Mas, por sua vez, ela não achou que fosse algum dos peões que fizeram aquilo com o chapéu. Ela achou que ela mesma tinha estragado durante os tratos dos animais. Ela chegou no Sasha e falou assim, Olha, Sasha, eu acho que acabei estragando aqui o meu chapéu durante os tratos dos animais. Quando estava cuidando da vaca, eu deixei cair e eu acho que acabou cortando essa parte. Disse Luana para o Sasha. Ela mal sabia, né, gente, que era o Zelove que tinha cortado ali, gente, danificado o chapéu dela. Ela achou que foi ela mesma. E após tudo isso, gente, Zelove começou a dar risada para os seus amigos. Caçoando, gente, que o chapéu da fazendeira estava todo estraçalhado e amassado. Disse ele para os seus aliados. Depois de tudo isso, gente, um aviso sonoro surgiu na fazenda. E então todos foram para a sala. E todo mundo ficou sem entender o que tinha acontecido. De repente surgiu, então, o pessoal aí, a apresentadora Adriane Galisteu. Ela disse para todos irem para a sala que tinha um aviso e um comunicado para falar com todo mundo. Vale ressaltar, né, gente, que houve a prova, né, gente, aí do poder dos lampiões. Mas durante, gente, esse comunicamento, ela chegou e aproveitou para falar assim para todo mundo. Eu estou de olho em todos vocês e principalmente a produção do programa. E então houve um peão aí que está no meio de vocês que acabou danificando alguns pertences da produção e da fazenda. Vale ressaltar, peões que mexer, danificar ou estragar qualquer item, decoração da casa ou qualquer coisa que esteja na casa decorativa ou até mesmo itens que são pessoais da produção, é proibido mexer, estragar ou danificar. E por conta disto, houve alguém que acabou estragando um item pertencente da fazenda. E por conta de tudo isto, vocês ficarão 24 horas sem água encanada e sem academia por 24 horas. Diz-se, então, aí, gente, a apresentadora, Adriana Galisteu. E todos ficaram sem saber o que aconteceu, porque eles mal sabiam, né, gente, aí, o que aconteceu com essa punição. Qual foi o motivo? Todos ficaram se perguntando o que será que aconteceu. Quem cometeu essa punição? Diz-se, então, né, gente, a Flora para os seus amigos. O Zé Love ficou um pouco sério e depois chegou a comentar, gente, com seus amigos, que alguém do grupo do G4 cometeu alguma inflação ou punição e não querem falar. Como é cínico, né, gente? Mal ele sabe, né, gente, que a produção viu o que fez, mas não falou, né, gente. A Adriana Galisteu não chegou a comentar quem cometeu, né, gente, essa inflação, essa punição. Depois de tudo isso, os internautas comentaram na internet que Adriana Galisteu deveria falar o nome da pessoa que cometeu essa punição, que foi o Zé Love que danificou o chapéu aí da fazendeira da semana, que é a Luana. Eu acho errado isso, disse uma internauta. E vocês, pessoal, o que acharam, pessoal, dessa atitude do Zé Love em danificar o chapéu da Luana, gente? Comente aqui abaixo também se vocês concordam com os internautas que Adriana Galisteu a produção deveria expor, né, gente, a pessoa que danificou o chapéu porque todo mundo ficou se perguntando quem fez essa punição. Então, Adriana Galisteu deveria falar o nome do Zé Love. Foi ele que mexeu no chapéu da Luana e estragou tentando rasgar e danificar, se vingar de qualquer forma. Mas a apresentadora não falou, gente, ali o nome, não deu nome aos bois, que deixou muitos internautas indignados com isto. Será que a produção está passando pano para o Zé Love? Será, pessoal? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês sobre isto. O que sabemos é que o Zé Love ficou com uma cara de cu. Não sabia se falava para os seus amigos que foi ele que cometeu esse tipo de punição, estragando, né, gente, os itens pessoais pertencentes, na verdade, da fazenda. Ele chegou a não falar para ninguém, gente. E a Luana, coitada, achando que foi ela mesma que acabou estragando ali, né, gente, o chapéu do fazendeiro. Ela sabe que foi seu adversário de jogo que fez tudo isto. Ela chegou a comentar com seus amigos que foi, essa punição foi por causa do chapéu que ela acabou estragando sem querer. Ela chegou e falou para o Sasha assim. Sasha, eu acho que essa punição, ninguém vai falar que foi que estragou alguma coisa da casa. Mas eu acho que foi para mim. Eu acabei estragando sem querer, hoje de manhã, cuidando dos animais. O chapéu que caiu no chão chegou a cortar um pouquinho, porque o cavalo, a vaca, na verdade, chegou a pisar em cima de Ciela. Mal ela sabe, né, gente. Mas o Brasil está vendo e eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, dessa atitude do Z-Love, essas atitudes infantis. Comente aqui embaixo. Queremos saber a opinião de vocês sobre isto. E é isso aí, gente. Assim que surgirem mais informações atualizadas sobre a fazenda e principalmente dos peões polêmicas, a qualquer momento eu volto com mais notícias para você. Então eu peço gentilmente a você que é novo por aqui, já se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações. É importante também deixar o seu like, eu peço gentilmente. Fico por aqui e até o próximo vídeo.